O GIPO da Associação Comercial Braga possibilita aos jovens e adultos bracarenses um apoio personalizado para a sua inserção e reinserção no mercado de trabalho. Esse atendimento é feito de forma muito individual e personalizada, o que possibilita o acesso a ofertas de emprego disponíveis, assim como a ofertas formativas que se adequam melhor ao perfil de cada um. O Gabinete de Inserção Profissional da Associação Comercial Braga é o mais recente projeto da nossa associação e que vem complementar uma vasta oferta de serviços que a Associação Comercial Braga disponibiliza já a este nível para fomentar a qualificação, o emprego e a formação. Neste caso em concreto, este GIPO, assim se designa, é feito numa parceria muito estreita com o Instituto de Emprego e a Formação Profissional de Braga e conta também com a colaboração da União de Freguesias de Braga. Este projeto vai-nos permitir aproximar as pessoas, sobretudo aquelas que neste momento estão inativas, das oportunidades de emprego, das empresas e desta forma ajudar-nos a criar mais postos de trabalho e a criar mais economia. A instalação de um Gabinete de Inserção Profissional na sede da União das Freguesias de São Lázaro e São João de Souto representa para nós, executivo da mesma União de Freguesias, uma mais-valia para os nossos cidadãos, para os nossos fregueses, que têm a possibilidade de, na sede da sua Junta de Freguesias, aceder a um serviço de alta qualidade como é o Gabinete de Inserção Profissional. Este Gabinete resulta de uma parceria entre a Associação Comercial de Braga e esta União de Freguesias e, portanto, a União de Freguesias compete também zelar e contribuir para que a atividade da Associação Comercial também se faça sentir nesta ótica.